O primeiro-ministro húngaro, Vítor Orban, chegou a Kiev esta manhã e encontrou-se com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Os dois líderes discutiram como alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia depois da invasão russa de 2022. Esta é a primeira vez que Orban visita a Ucrânia em muitos anos, uma visita que marca um potencial de gelo nas tensões entre os dois países. O primeiro-ministro húngaro é conhecido como um aliado do presidente russo Vladimir Putin e desde a invasão tem bloqueado e atrasado os forços da União Europeia para prestar assistência à Ucrânia. Antes, Vítor Orban também acusou Kiev de maltratar uma minoria étnica húngara na Transcarpácia, na região ocidental da Ucrânia. Esta visita decorre numa altura em que a Hungria assume a presidência rotativa de seis meses da União Europeia, com o modo de tornar a Europa grande outra vez. Alguns membros do Parlamento Europeu estão preocupados que o país não seja adequado para liderar o bloco, mas o governo húngaro diz que vai agir como um mediador. A HÁGINIA DE 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 A HÁG